O dinheiro extra que pode ajudar na renda de muitas famílias nesses tempos nada fáceis de crise econômica e de pandemia. A Receita Federal liberou as restituições do quarto lote do Imposto de Renda à Pessoa Física 2021. O pagamento é para mais de 3,8 milhões de pessoas. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet. É possível verificar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nessa hipótese, o contribuinte pode fazer a autorregularização mediante entrega de declaração retificadora. A Receita disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smartphones para consulta à declaração e a situação cadastral no CPF. Com ele, é possível verificar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre a liberação das restituições. O pagamento da restituição é feito diretamente na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração. Se por algum motivo o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para saque durante um ano no Banco do Brasil. Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de um ano, deve requerê-lo pelo portal disponível no site da Receita Federal. E aí E aí E aí